Vamos continuar falando sobre o vídeo dos policiais espancando esse homem lá no bairro do Jacintinho e agora eu vou chamar ao vivo o Alan Garcia, porque o Alan está inclusive na OAB e eu quero saber inclusive se a OAB já tem conhecimento desse caso, o Alan Garcia, se tem alguma informação sobre isso, as instituições já têm acesso a esse vídeo, o que é que estão fazendo, quais são as ações. Wilson, boa tarde para quem está com a gente mais uma vez. Deixa eu só fazer um parêntese antes de conversar com a vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Para a gente gravar essa reportagem ontem foi muito difícil porque, não preciso dizer o motivo, mas todo mundo ali estava com medo de falar, é óbvio, não é? Porque se sem vídeos, sem denúncia, existem policiais, não são todos, que agem dessa forma, você imagine uma pessoa colocando a cara e afirmando que certos policiais militares tiveram aquela atitude, apesar do vídeo ser muito nítido e ser uma prova de que eles fizeram sim aquela violência. Portanto, não é tão simples assim, a pessoa agredida ou testemunhas irem até a corrigidoria, serem atendidos por policiais, por mais que sejam policiais que estejam ali querendo fazer o correto, mas não é tão simples assim. E eu falo isso baseado numa informação que a Mayara Eloise, que é a vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, trouxe para mim. Alain, não é tão fácil a OAB dar seguimento ao trabalho que cabe à ordem dos advogados, exatamente por isso, porque recebem denúncia ou até mesmo provocam a denúncia, porque veem a situação e, óbvio, está totalmente fora do que a polícia militar deve fazer, do que os policiais militares devem fazer. Mas o que é que eles encontram? Vítimas ou testemunhas que têm medo, têm medo de irem até mesmo à própria OAB. Uma ordem dos advogados que está a favor dessas pessoas, dessas vítimas. Mas elas também encontram essa mesma dificuldade. Então, entendam a complexidade dessas vítimas, dessas testemunhas, que com muita coragem e, claro, diante de todo o apelo que a nossa equipe de reportagem faz, e eu incluo até o repórter cinematográfico que acompanha a gente, também vai lá, conversa, coloca um pouco, mostra como vai ficar a filmagem no ar, assim, né? E assim a gente tenta convencer, porque também estamos ali querendo fazer o nosso trabalho, que não é somente trazer a fala do entrevistado, mas sim a denúncia, mostrar o quanto esses policiais militares agiram dentro de um crime, né? Porque isso é um crime. Mayara Heloize, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, aqui com a gente. Mayara, como é que a OAB recebe esse caso? E eu vou além, na verdade. É claro que vocês recebem com muita tristeza, acima de tudo. Mas o que é que vocês vão fazer a partir de agora? Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Então, o procedimento que nós sempre fazemos, né? Ainda que nós não recebemos o denunciado, em casos que a gente tem acesso de violência policial ou outras violações de direitos humanos, é encaminhar para os órgãos responsáveis, né? O Ministério Público, no caso de policial militar, polícias do controle externo, para que ele faça essa averiguação também, né? Já que ele tem essa capacidade legal. Para a própria Corregedoria, nesse caso específico, a gente já visualizou que a Corregedoria já está ciente da situação. Então, nós vamos solicitar o BGO para acompanhar esse procedimento, para verificar a identificação desses policiais. Inclusive, é importante a população saber que, quando procurar a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, para fazer essa denúncia, vai ter uma comissão à disposição para acompanhar na Corregedoria, né? Porque a gente sabe que, ainda que os policiais da Corregedoria sejam policiais prestativos, existe esse medo natural, porque é a própria instituição, né? E a gente sabe que, infelizmente, principalmente da periferia, a população tem medo da polícia hoje em dia, né? Por alguns policiais que acabam manchando a instituição. E aí, dessa forma, a gente dá esse resguardo e faz esse acompanhamento para a pessoa não ir sozinha, né? Para, inclusive, a gente conseguir dar um andamento melhor, dar um andamento mais rápido, né? Desses procedimentos, desses inquéritos. E também, a gente caminha, dependendo do caso, para a Delegacia Geral, para a abertura de inquérito, né? Outros tipos de inquérito. E vai sempre acompanhando, né? Os ofícios que nós enviamos, os nossos membros retornam nos órgãos e a gente vai fazendo esse trabalho para que, pelo menos, esses casos que a gente acompanha, consigam ter algum tipo de retorno, de resolução, para que a gente consiga, na verdade, né? Evoluir, porque eu acho que essa é a intenção da sociedade. E com a polícia militar, com polícias que trabalhem juntamente com os outros órgãos da sociedade para que a gente combata a violência, né? Sem violência, que é essa a intenção do que as normas dizem. A gente precisa dessas visualizações, dessas verificações, nessas punições no campo administrativo desses policiais para que eles saiam da rua, né? Que eles passem por reciclagem, que eles façam, né? Respondam ao procedimento que os próximos policiais representem a instituição da maneira correta. Maiara, vocês não receberam denúncias sobre esse caso. Esse caso específico que nós mostramos na reportagem que aconteceu na Grota do Cigano, no Jacintino. Não, nós chamamos conhecimento também pelas mídias, né? Como diversos outros casos de linchamento também, que a gente atua muito. Então, quando a gente toma conhecimento do caso, direcionam para a gente, às vezes, terceiros direcionam, né? Pessoas que viram na internet e direcionam. E nós pegamos essa situação, desmembramos o caso concreto para verificar o que aconteceu, para verificar quais foram as possíveis violações criminais, né? Quais são os procedimentos que a gente pode adotar enquanto sociedade civil, né? Representante da sociedade civil. E começa a trabalhar. Independente da denúncia, né? A gente pode agir, sim, de ofício, porque é uma violação clara de direitos humanos. Enquanto um órgão, né? Digamos assim, a comissão da OAB tem plena capacidade de fazer isso. Aí vocês devem estar se perguntando. Ah, mas isso que a Maiara está falando ali de direitos humanos, a comissão, isso não vai dar em nada, porque eles vão só acompanhar. A OAB não tem o poder de cobrar, de punir. Se engana você que pensa assim, sabe por quê? Porque ano passado aconteceu uma situação semelhante lá naquele residencial Aprígio Vilela. A comissão de direitos humanos da OAB entrou no caso, ficou acompanhando, ficou movimentando. E sabe o que aconteceu? Quem vai dizer é a Maiara. O que foi que aconteceu com os policiais envolvidos nessa agressão que aconteceu no Aprígio Vilela? Então, devido ao nosso acompanhamento, né, que foi uma equipe da Rotam na época, nós fizemos esse procedimento e caminhamos para a corrigedoria, caminhamos para a delegacia, para o Ministério Público, fomos na Rotam, fizemos reunião, né, e depois disso concluiu-se no BGO que esses policiais vão responder a inquérito, né, estão respondendo a inquérito, nós vamos acompanhar, né, infelizmente é um procedimento que demora, porque a gente também deve respeitar o devido processo legal e a gente sabe que as instituições públicas, infelizmente, têm um déficit funcional, tudo isso a gente compreende, né, mas continuaremos acompanhando o processo para que a gente visualize e verifique uma resolução e uma mudança de postura, porque essa é a intenção, né, preventiva, que a gente consiga ver uma polícia militar diferente. Perfeito, Maiara, muito obrigado pelas informações e pelo trabalho de vocês, que é sempre muito importante. Eu acho que, resumindo a história, Wilson, a gente não pode ter medo da polícia, né, a gente tem que confiar no trabalho dos policiais militares, não dá para uma viatura passar aqui e eu ficar aqui, meu Deus, o que é que vai acontecer? Não, a viatura da polícia, os policiais militares que chegarem aqui, eu tenho que acreditar que eles vão nos proteger, se tiver que revistar, revistem, estão no direito, é assim que tem que acontecer, mas com agressão, é isso que você falou ontem, se aquele rapaz cometeu algum crime, tinha que ser levado à central de flagrantes, tinha que ser levado ao presídio, enfim, que fosse levado, mas com agressão, e a prova está aí, não levaram ele para canto nenhum, agrediram e deixaram ele lá, ou seja, não encontraram, aparentemente, nada contra ele. A OAB vai à frente desse caso, daqui a pouquinho eu vou entrevistar também uma representante do Ministério Público, que trabalha nesse caso de policiais militares, que passam do limite. Daqui a pouquinho a gente também traz o posicionamento. Eu volto já. Muito bem, Alain, muito obrigado. Agradeço a Mayara, que é a vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Daqui a pouco você volta, Alain, trazendo mais detalhes e mais informações com essa entrevista também da representante do Ministério Público em relação a essas atitudes. Lembrando que a grande maioria dos policiais cumprem o seu papel, o seu mistério do dia a dia de proteger a sociedade com toda a competência possível. Essas minorias que acabam tentando manchar o nome da corporação e não vão conseguir, com certeza receberão as punições severas e eu acredito nisso. E vamos continuar acompanhando de perto todos os detalhes, tá? Tem problema, pega, leva e prende. Bater gratuitamente por bater, não dá. Perde-se a razão. Completamente.